O Land Rover Defender sempre foi um sucesso no Brasil, mas aí deixou de ser fabricado. E agora, a Land Rover voltou a fabricá-lo. A nova geração do Land Rover Discovery é completamente diferente da antiga. O que lembra o passado é o nome e a inspiração da carroceria. De resto, esqueça o passado. O seu lançamento estava confirmado para o Brasil em junho deste ano, porém, o coronavírus bagunçou tudo. Agora, ainda não se sabe quando será lançado. Fala-se que os preços estarão posicionados entre o Discovery Sport e o Discovery, algo entre R$ 350 mil e R$ 400 mil. O novo Defender recebeu o que há de mais moderno em tecnologia. Pode receber atualizações remotas. Os clientes poderão fazer download dos dados em casa. O painel de instrumentos é digital e tem 12,3 polegadas. A tela também é nova. Tem uma nova geração de touchscreen e é muito intuitiva. O interior do Defender foi pensado para ser limpo apenas com um pano ou escova. O piso é emborrachado e, de acordo com a Land Rover, extremamente durável para evitar estragos pós-trilhas. Fora de linha, desde 2016, após ficar quase 70 anos em produção, desde 1948, o Land Rover Discovery renasce de cinco versões. S, SE, HSE, First Edition e o topo de linha, o Defender X. A gama mantém os dois tipos de carroceria, que seguem indicados pelos números 90 e 110. Cada configuração tem quatro opções de motores, duas a diesel, D200 e D240, e outras duas a gasolina, P300 e P400 MHEV. Toda a linha Defender é equipada com um sistema de transmissão ZF de oito velocidades, com duas velocidades, normal e reduzida, para situações de reboque ou fora de estrada. O Land Rover Defender vai ter dois tipos de carroceria. O Defender 110 tem a opção de sete lugares e quatro pacotes de acessórios, Explorer, Adventure, Country e Urban. A versão tem mais de 170 acessórios individuais. Isso significa que o Defender 110 oferece configurações de quatro, cinco ou cinco mais dois assentos, com espaço de carga atrás da segunda fileira de até 1.075 litros. Com os bancos rebatidos, o compartimento passa a 2.380 litros. O novo Land Rover Defender tem uma nova plataforma chamada de D7X muito mais durável. Segundo a montadora, o Defender tem a carroceria mais resistente que a Land Rover já produziu. Desenvolvida com base na arquitetura D7X com construção monobloco e uso maciço de alumínio, a nova geração do Defender é mais rígida da história do modelo. Segundo a montadora, o sistema Terran Response 2 também foi aperfeiçoado. Para se ter uma ideia, a nova arquitetura da carroceria tem 29 centímetros de distância do solo, ou seja, 20 centímetros mais alto do que em qualquer SUV da Land Rover. Algumas versões do Defender são equipadas com sistema de suspensão a ar, novidade do modelo. O sistema adaptativo Dynamic é capaz de monitorar os movimentos do veículo 500 vezes por segundo e fazer o modelo reagir às condições de piso e dirigibilidade. Ele também detecta condições off-road, otimizando a altura de suspensão automaticamente de acordo com o momento. O sistema de ar pode levar a carroceria a até 14,5 centímetros quando necessário. A suspensão convencional, helicoidal, também está disponível. O Defender 2020 é também o primeiro Land Rover equipado com a função Wade, que controla automaticamente a aceleração, promove a recirculação do ar na cabine, pré-seleciona a transmissão e ajusta a altura do carro para travessias de trechos alagados com maior nível de confiança. Na saída do obstáculo, o modelo pressiona automaticamente as pinças de freio, para limpar os componentes e assim garantir boa condição de frenagem pelos próximos trechos.